No capítulo 2, versículos de 11 a 15, encontramos a essência e a beleza da mensagem de Paulo a Tito. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensinou a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. É isso que você deve ensinar, exortando-os e rebrandendo-os com toda autoridade. Ninguém o despreze. Você já viu alguma igreja que se chamasse a Igreja da Manifestação? Eu já. Podemos dizer que a igreja definida por Paulo na sua epístola a Tito poderia ser chamada de a Igreja das Duas Manifestações. Nesse trecho, Paulo fala sobre duas manifestações e diz que a igreja foi feita para existir entre elas. Paulo escreveu, A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Paulo estava se referindo à manifestação de Jesus no seu primeiro advento. O nascimento de Jesus Cristo em Belém é chamado de a encarnação de Deus. Deus veio em carne. Toda a carne viu a salvação de Deus enquanto Jesus Cristo viveu sobre a terra durante 33 anos. Paulo chama isso de uma manifestação de Deus. Deus interceptou a história humana através de uma manifestação na terra. Paulo está dizendo que a graça de Deus se manifestou e ensina que devemos viver neste mundo de maneira sensata, justa e piedosa, enquanto buscamos outra manifestação de Deus. Estamos buscando a manifestação gloriosa de Deus quando Jesus voltar no seu segundo advento. A graça de Deus que trouxe nossa salvação manifestou-se quando Jesus Cristo veio. Esta foi a primeira manifestação. O Novo Testamento fala 380 vezes que Deus vai se manifestar outra vez através de Jesus Cristo. Jesus Cristo vai voltar outra vez. A igreja existe entre estas duas manifestações. A graça de Deus que se manifestou quando veio a salvação e a manifestação de Deus que vai acontecer quando Jesus Cristo vier outra vez. Deus sabe precisamente como Ele quer que sua igreja seja entre estas duas manifestações. Devemos viver de maneira sensata, justa e piedosa na presente era. Na primeira manifestação de Cristo, Deus nos trouxe salvação. Ele nos redimiu porque queria para si um povo particular, purificado e zeloso de boas obras. Que bênção maravilhosa contar com você! Muito obrigado por estar aqui. Esperamos que você já tenha se inscrito no nosso canal. Se ainda não, inscreva-se e outra coisa. Cadastre-se gratuitamente no Encontro com a Palavra. Clique no link que está na descrição aqui. É só clicar e preencher direitinho ali. Você vai se cadastrar gratuitamente. E vai receber ainda mais material. Vai estar mais próximo do Encontro com a Palavra. Enfim, isso vai ser uma bênção muito grande. Um abraço aqui do pastor Edson Bruno para você. E vai receber a próxima. E vai receber a próxima.